Pessoas com deficiência visual podem contar com a ajuda de um cão-guia. O cadastro para interessados conta com 470 inscrições. Confira na reportagem de Paulo LaSauja. Se o cachorro é o melhor amigo do homem, o que dizer de um cão-guia? A função do cão-guia é proteger no sentido de desviar de obstáculos, de não permitir que a pessoa pise num buraco. E às vezes quando a gente insiste muito, chega a ponto, a Mully, por exemplo, faz muito isso, chega a ponto de ela botar a cabeça na frente do meu joelho para eu não dar um passo à frente. Edson e Mully estão juntos há seis anos. São inseparáveis. O jornalista que nasceu com glaucoma congênito e nunca teve visão, recebeu o cão-guia doado por uma instituição sem fins lucrativos dos Estados Unidos. Nós fizemos um treinamento de 25 dias, eu, ela e a treinadora dela, para que a treinadora me passasse, digamos, fizesse essa interação inicial, né, apresentasse a dupla, falando, vocês agora vão ter que se entender, né. Então, para isso, precisa da presença de um treinador, de um instrutor. E nós, então, fizemos a adaptação, aí o que a gente chama de adaptação pós-treinamento, que é feita sozinha. Mas a realidade de Edson está longe de ser comum. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, existem apenas 100 cães-guia no Brasil para mais de 500 mil pessoas com cegueira total no país. E para complicar ainda mais, cada cão-guia custa 30 mil reais. E a maior parte vem do exterior. Para diminuir a dependência de outros países e aumentar a possibilidade de que cães-guia sejam adestrados aqui no Brasil, o primeiro centro de treinamento desses animais está funcionando no Instituto Federal de Camboriú, em Santa Catarina. De lá vão sair 30 cães-guia que vão ser doados para pessoas com deficiência visual cadastradas na Secretaria de Direitos Humanos. São 470 cadastrados de todas as regiões do país. E lá no centro de treinamento do Instituto Federal de Camboriú, em Santa Catarina, estão sendo treinados sete instrutores que vão levar as técnicas de adestramento de cães-guia para o Estado e também para o Amazonas, Sergipe, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás.